Fala galera, hoje vamos gravar por postagem das mesas, olha que zoado Tá? Antes disso, pause seu desenho e chame pra todo mundo ver a batalha Chama todo mundo galera, tá certinho? Então, continue, despause Bom galera, vamos para ver qual que tem na visão da animação bem feito Vamos para o mesozoico zoado Bem galera, quando você tá vendo sua animação no mesozoico zoado, você pode ver que tudo é bem feito Nada é mal feito Então, mesozoico zoado ganha Vamos para o fofossauro Bem, a do fofossauro é bem, bem feito, tá ok? A do fofossauro nem consigo falar também, né? Mas só sei que tá bem, bem feito as animações Mas vou ficando por aqui Até a próxima, tchau!